1x0 para o Real 50 Reginaldo faz 1x0 para o Real 50 Jogo amistoso aqui no campo de João Marreta contra o time do Titânico Júnior tenta passar ali passou bem Vem o Valmir com a bola É, tocou para ninguém o Valmir ali Dilcinho, Dilcão, ao chute o Dilcão na mão do goleiro O Real 50 dominou Olha, tocou bem para o Niva Vai o Niva Soltou a terceira marcha o Niva Enviou para o Smith Será que domina o Smith? O Smith não conseguiu uma ótima bola ali do Niva E o Smith correu com o freio de mão puxado Não conseguiu alcançar a bola Olha para quem tocou para o Júnior O Júnior recua Deu invertida para o lateral O Celso do outro lado, o esquerdo lá O Celso faz a gracinha dele Lateral para o Titânico O Elísio ali para o seu lado O Júnior está apitando falta Falta favorecendo o time do Titânico Vai o Titânico para a cobrança de falta O Niva está ali atrapalhando o garoto Olha o Titânico Olha a batida Para fora Ótima abertura de bola Lá na ponta para o Real Titânico Pode ser agora tocou Será que pega? Chegou Vai o Edição Vai bater para fora Uma ótima oportunidade ali do Edição Tentou encobrir o goleiro Foi para fora Olha o Celso Arremesso lateral para o time do Real 50 Será que chega a Celso na área? Olha lá Afasta a defesa do Titânico Recuperou o Dilção Agora Niva Pode sair agora Soltou para o centroavante Não conseguiu fazer o domínio perfeito Continua a luta lá Feliz Chegou o Júnior Pode ser agora O Real 50 O Júnior fez o break Olha lá Pode ser agora Olha o chute Ótima abertura para o Niva Se dominar vai ser perigoso O Niva dominou Mas chegou A defesa Camisa número 2 do Titânico Igual um gato Roubou a bola O doce do Niva Olha o Titânico Passou o primeiro Passou o segundo Falta Olha o Titânico Olha o levantamento Segura o goleiro jubilão Para o Real 50 Recuperou o menino na fogueira ali Chegou o Mica Ganhou com o Celso Vai o Niva Ótima bola Para para o Dilção Será agora a Dilção Vai o Dilção Para Olha para quem Vê para quem tocar Fez a abertura Tem que sair inteiro Inteiro O Niva para o Elite Celso Dominou Vai recuar Celso Recua o Celso Para o goleiro Jubileu Jubileu Dá um chutão lá Para o Dilção Fica ruim Olha o Titânico Trabalhando a bola Já no campo de ataque Olha o empregamento Dá ninguém Sábio Júnior Entra o G Vamos ver se melhora E vai Olha o Mica Dominou bem o Mica Pode ser agora Só quem sobra Dilção de cabeça Tentou arrumar o Dilção Lá Mas estava esperto A defesa de tânico Que afastou Elidio e Celso Celso domina Ótima bola Para o Cessé Lá na ponta E o Cessé e Celso Lá trabalhando a bola Cessé com a bola Lívia Lívia tentou um toque ali É o Titânico Ótima abertura Olha lá Pode ser o Titânico agora E se conseguir dominar Se livrar do goleiro Ótimo toque Lívia com a batida É Escanteio para o time do Favorecer o time do Titânico Olha a batida do Titânico Foi Olha a batida Quase Deu a impressão Que foi bom Ganhou o Titânico Pode ser agora Pode ser agora Divirou o primeiro Olha o Titânico Parou Tentou trabalhar Agora bem O Nívia Para ganhar a bola Vai o Cessé Para Nívia Ganhou o Titânico Vai o Titânico Para o ataque Ótima bola Ficou caracara Bateu Entendimento Ótima bola Do Carinho Para o Nívia Rolou para o O Dilsão Dominou Vai ficar caracara Bateu Bem o goleiro do Titânico O Dils teve uma ótima oportunidade Agora para fazer o segundo gol Escanteio para o Real 50 Feliz na batida Escanteio lá para o Real 50 Olha o levantamento Quem sobe Lateral novamente Para o Real 50 Chegou o G ali Recebeu o G O chute Nas mãos do goleiro Isso para afastar Elísio Dominou Jogou para o Cessé Vai o Cessé Nívia Olha o toque sofisticado Do Nívia Enjoado Nívia Cessé Acalou a bola Nívia Fez o giro Rodou para lá Rodou para cá E perdeu a bola Cessé Tentou um toque ali Olha atrapalhado Lá na área Ganhou o Real 50 O Dilsão Tentou uma trivelinha lá Estava sem goleiro Tentou uma trivelinha lá Para ter no gol Mas Chegou muito embaixo da bola A bola subiu Vem o Titânico Vem o Titânico Falta Uma falta perigosa Para o Titânico Tence para o Titânico E bola parada Olha a batida Sai dando o gol parada Dá uma abertura Olha o levantamento Ficou Manda Bem o Jubileu Para o Real 50 Encaixou o espaço Para cruzar Chegou na linha de fundo Fez o breque Tocou Limpou Ficou Manda Bateu Achou o espaço Ótimo toque Pode ser agora O chute de longe Perdeu a bola Cessé Dominou Debrou O que que foi Mica Saiu o goleiro Pediu Cessé Lá um pênalti Que eu acho Que foi pênalti Aí deu sequência Com o Mica Lá já dividindo Com o goleiro Ganhou Real do Titânico Eu acho Que foi pênalti Em cima do Cessé Vem o Titânico É um lance polêmico Vem o Titânico Uma bola aí Dominou Fez o giro Coisa linda Cessé Olha o lançamento Pro Dils Será que o Dils Alcança Nada Bem a zaga Do Titânico Sai dominando Com o goleiro Tocando rapidamente Ali Ainda no campo defensivo O time do Titânico Conduz a bola Pega a cabeça Vê a melhor opção Tocou do lado esquerdo Lá do Titânico Ótima bola Pode ser agora Camila número 2 Lateral lá Ganhou real com Elísio Elísio Domina Faz o break Toca Dentro do Toca Se deu bem O Real 50 Se deu bem Mas na hora De tirar o 10 Será que o da Polica lá Do outro lado Não conseguiu Dominar bem O Mico Epa em campo Soltou pro Cessé Vem o Júnior Batida Vem o Real 50 Agora Com o Júnior Tá lá a Pepa Pra ajudar o Celso Na lateral Ótima bola pro Titânico Ficou Cara a cara Olha o chute Fraquinho Fraquinho Aí no Celso E a sua escudeira A Pepa Vem o Júnior Pro Real 50 Ótima bola do G Pro Mica G Vem com a bola Falta em cima do G É Tá acabando o jogo 1x0 Para o time do Real 50 Contra a equipe Do Titânico Vem o G Dominou Tocou pro Júnior Continua com Olha o G Vai Fábio Pê G Sobrou Mica Dominou Mica Não conseguiu Colocar a bola no chão Grande Mica G Cc Enlize Enlize pro G Vai o G Tentou Será que domina o Mica Bem Vem o Cc Tenta lá Dominar O G Sapitou Falta para o Real 50 Falta para o Real 50 Jubileu na bola Jubileu E Niva na bola Quem vai bater é o Jubileu 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 Foi longe do gol Agora se vira lá atrás Jubileu Se os caras saem Você tá fora do gol Vem o Titânico Jubileu já voltou pro gol Vem o Titânico Vai o Titânico Tentou passar ali Lateral para o Titânico Lateral cobrado Vem o Titânico Tentou um rodopio ali Mas tava esperto a vaga do Real Fim de jogo 1x0 para o time do Hoje eu não fiz nada Terça vocês estão fodidos Pode esperar O que eu não joguei hoje Esse cara tá fodido terça-feira Ah é Deus Foi uma merda Foi uma merda Pra fazer um golzinho hoje Ah hoje não E aí meu fã É aqui é o nível O nível é bom de bola né Jogador Hoje veio o pessoal do Titânico Aí um time muito qualificado Time boa de bola Rapaziada do outro lado Sempre representou Edir, Danilo Menino bom Hoje o jogo muito pegado Um jogo muito bom A gente foi feliz A fazer um a zero E conseguimos manter o resultado Dava até pra fazer mais né Agora no segundo tempo No segundo tempo eles deram a pregada Nós também tínhamos um pouco cansados A gente tinha que se caprichasse Um pouquinho mais Eu acho que dava pra fazer Uns outros dois gols A gente ia jogar com mais tranquilidade No segundo tempo Teve até aquela É que os caras puxaram O Cece lá dentro da área Eu acho que foi pênalti Mas É não Mas o Cece Quando ele sai cara a cara Ele tinha que ter cavado Ele já sai Ele tinha que ter feito gol Ele pintou o goleiro Ele dá a oportunidade do goleiro Dá o toque na bola Ou o zagueiro recuperar Mas infelizmente Mas no placar foi um a zero Tá bom demais Tá lá Falou Niva aí Um a zero para os Real 50 Obrigado Edson Valeu Obrigado Navarra Nós estamos juntos Nós Niva Valeu